Oi, meus amores, tudo joinha com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou sair com as amigas, vou no barzinho e, nossa, faz um tempinho que eu não saio e eu vou aproveitar, vou aproveitar um pouquinho hoje e vou sair. Então, eu separei aqui um look pra me vestir hoje à noite, né? Não tenho muita certeza se eu vou com ele, mas separei aqui, vamos ver. Aí, quando estiver pronto, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu não vou mostrar me maquiando, me arrumando, porque eu não sei me maquiar direito. Então, assim, eu faço o básico do básico. Mas daí, se vocês quiserem um vídeo de eu me arrumando totalmente, me maquiando, vocês deixem nos comentários aí que eu faço isso, tá bom? Então, vamos se arrumar. Meus amores, esse é o meu look, que é um short saia, minha calça preta. Bota, que eu amo, né? Que é uma blusa, uma blusinha transparente. Ela tem um pouco de lã e um pouco desse transparente aqui, que eu não sei como é que é o nome. E aqui por debaixo eu pus um clópte, porque tá meio friozinho, né? Aí, eu pus um clóptezinho aqui, que essa parte toda vê a parte do sutiã. Então, eu achei melhor colocar um clóptezinho. Ele ficou assim. Agora, gente, deixa eu ir, porque as meninas já estão me esperando lá fora e eu já estou atrasada. Então, bora, bora e chegando lá eu gravo, tá bom? Então, vamos que vamos. Gente, o... Meu amor, eu cheguei, já que ele vai ver. Beijaram a boca só na casa, né? Tá uma bebezinha. As meninas estão aqui. Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga! Marido! Ele veio, viu? Só você tá lá, não vai fazer essa música minha. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Maria Medoça! As minhas aulas ficam maravilhosas. Eu fiz a música junto com ela. Medoça é cigana. Mas não consegue. Acabou de chegar. Márcio, Márcio, Matias. Tchau, tchau! 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 Gente, já estamos embora. Galerinha aqui atrás, ó. Pé na estrada. Gente, esse barzinho é a primeira vez que a gente está vindo e foi maravilhoso. Amei, amei. Em breve nós iremos em outro barzinho, assim, a gente vai conhecendo, se divertindo e eu vou gravando pra vocês, tá bom? pegar aqui no estacionamento, pegar o carro, pegar o carro, pegar o carro, e eu não gravei mais, gente, porque tem música lá, e daí, por causa dos direitos autorais, né? Então, não deu pra gravar lá, então, não deu pra gravar lá, então, não deu pra gravar muito, foi tudo muito gostoso, foi tudo muito gostoso, foi tudo muito gostoso, muito gostoso mesmo, não filmei mais porque tinha muita música, e daí por causa dos direitos autorais, né? Eu não pude filmar muito, mas tá bom. E quero agradecer vocês, muito obrigada por assistir os vídeos, até o próximo, fiquem com Deus, um beijo. Tchau, tchau.